Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o André Então galera, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Em esse vídeo aqui galera, trazendo essa P310 que bem top Como vocês podem ver Vai vendo P310 na granel dois eixos Bem louco aí Então galera, essa P aqui foi a encomenda Quem me encomendou ela aí foi o Igor Igor Gameplayer Tô deixando o canal dele aí na descrição Se inscreve lá e dá uma força pra ele Que o cara é gente boa Então galera, hoje a gente vai tá fazendo Um aviarzinho aqui Pegando o trecho aqui de Fazenda Formosa Vindo aqui até Poça E vamos lá hein Então galera, quem quiser tá fazendo a encomenda Primeiro link na descrição Só tá indo em contato comigo Que o mais rápido possível eu estarei te respondendo, beleza? E aí o dela aqui bem chave Funcionando aqui as paradas ali do DLC O meu que levou um negócio necessioso Isso aí ó Tá ajustando aqui o banco dela É isso aí hein A roca aqui é do Anderson Bores Vamos lá hein Tá sungando aqui a suspensão dela Tá patinando ali velho Só motivo de tá botando pressão aqui né Cê tá doido hein Vem ali um carro ali né Então galera, comenta aí se o ângulo da câmera ficou melhor né Coloquei ela num lugar mais alto ali Então galera, também queria tá falando aí né Daqui uns dias aí vai ter uma novidade aí no canal Tem uma série nova aí né Juntamente um parceiro aí Eles vão tá vendo aí hein Vai ser bem top E aí E aí E aí E aí Estava gravando ali o início do vídeo, né? Só motivo, hein? Eu gostei muito desse interior aqui, na minha opinião, ele ficou bem top. Então, galera, eu queria agradecer aí todo mundo fazendo encomenda comigo, né? Confiança aí de todos. Os meninos, ó, começou a dar uns pega ali no chão, né? Só um tiro pra subir nela. Só um tiro pra subir nela. Acabou que eu nem dei seta ali, né? Nem lembrei de dar seta, não, galera. Você tá doido, hein? A gente já deve estar quase chegando ali no destino, né? E aí, tá ligando aqui o farol antes que a polícia ia dar uma multa, hein? Passando aqui na fazenda. Eita, não tá dando pra ler o nome, não, hein? Tá aí, Pala. Será que ele faz cerveja na fazenda, né? Será que ele faz cerveja na fazenda, amigão? Cê tá doido, hein? Tem um descidão ali, nem na entrada, né? Eita, não, hein? Olha o buraqueiro. O que a gente tá freando aqui é a pula, hein? O negócio aqui é aproveitar que a suspensão tá alta. Só um motivo de acelerar. Aí, ó. Acabou e os buracos, hein? Tem um mano ali na nossa cobra, né? Ele não vai sair pra passar, não. Parece ser um mano, hein? Carguinha pesou aqui agora, né? Agora, a PC vai ter que botar pressão aqui, hein? Aí, agora já tá... Vento já tá cavando aqui o morno, hein? Subir nela aqui de 40, hein? Já estamos chegando ali no destino pra descarregar, hein? Sei que aqui tem uns buracos. Sabia, aí, ó. Já passei aqui nesse trecho aqui com o volvo, né? Vamos lá. Vamos lá pegar aqui um trechinho aqui de estrada de chão, né? Ela deve estar muito boa essa estrada, né? Nossa, velho. O para-choque ali com o carro, hein? O para-choque ali com o carro. O para-choque aqui de leve, né? Tem o tratorão lá, né? Não estamos acelerando muito não para evitar os danos aí, né? Quem faz horário aqui é a nós, hein? Eu regulei aqui, né? A física aqui do chassi. De jeito que ia ficar o mais parecido possível e o real, né? Eita, essas pontes aqui fecham a gente. Tem umas que dão uma esbacada bem forte ali, né? Na hora que a gente está saindo dela. Sentei que aquela ali ia usar. Então, galera, lembrando aí... Quem quiser estar fazendo a encomenda, primeiro. Eu vou deixar o link na descrição. Só está entrando em contato comigo aí. Faça o mod do jeito que você quiser aí. Se você quiser, como é, faz um scanner com o interior de Volvo aí, né? Faz, migão. Que é do seu jeito mesmo. Chegando aí, ó. Aqui é o lugar que a gente vai ter que descarregar, né? O carro em algum lugar ali, né? E aí, ó. O scanner derrapando aqui para subir, hein? Eita, velho. E aí eu abaixei a suspensão ali, aí a roda pesou e foi, a gente vai ter que acessionar ali ó, a manobra aqui meio louca né, então galera voltei aí, vocês podem ver aí né, agora vamos descarregar aqui, era só a gente chegar de frente né, eu pensei que era de ré, mas é isso aí ó, deu excelente, não deu nenhum dano na carga, recebendo aí pouco né, 6.754, e é isso aí galera, quem está fazendo aí comenta, primeiro link na descrição, para entrar em contato comigo, e é nóis galera, até a próxima, falou, fui!